É, rapaziada, chegou o dia. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, chegou o dia que se espera 17 anos, quando o Atlético chegou numa final de Libertadores. E a Libertadores eu acho que é uma competição muito específica para o brasileiro de maneira geral, porque ela é um sonho, né? A Libertadores eu acho que ela pode ser definida como sonho. Já foi obsessão de vários clubes que ainda não tinham conquistado a competição. Eu lembro como o Corinthians lidava com esse sonho da Libertadores, em algum momento foi Palmeiras, em algum momento foi Flamengo, times que sempre quiseram conquistar o principal torneio de clubes da América do Sul. Hoje é o Atlético que vive esse sonho, hoje é o Atlético que busca acabar com essa sina de estar ali entre os grandes, estar ali conquistando sempre títulos importantes, mas é um gostinho que ainda falta alguma coisa, ainda mais por toda a história de 2005, né? Foi uma história que poderia ter sido diferente. Eu acho que o pior sentimento possível é esse. Poderia ter sido diferente, poderia ter sido um confronto mais justo. Eu acho que em 2005 o grande sentimento que a gente tira daquela final é a injustiça. Da campanha, só lembranças boas. Da maneira que o Atlético se superou, e era um Atlético num patamar diferente naquele momento, só lembranças boas. Mas daquela final é injustiça. E que o Atlético como instituição, o Atlético como clube, olhe para essa oportunidade de estar voltando para essas quartas de final como uma oportunidade de fazer justiça. Como uma oportunidade de pagar uma conta que ficou aberta lá em 2005 e não deixaram a gente encerrar, sabe? É um Atlético muito maior, é um Atlético muito mais maduro, é um Atlético muito melhor, se a gente for comparar peça por peça, do que foi aquela quarta de final contra a equipe do Santos. Jogo incrível na Baixada. Um dos jogos que a Baixada falou mais alto, um dos jogos que a Baixada fez mais diferença, foi essencial naquele momento, até para se ganhar confiança. E é um confronto contra estudiantes, onde a gente enfrenta o adversário mais difícil que a gente pegou até aqui na Libertadores, que passar do estudiante vai ser um elemento assim que vai nos trazer muita confiança também. Vai trazer para um grupo jovem, vai trazer para um clube que busca se afirmar e para um grupo que busca se afirmar um recado muito importante. E qual é esse recado? Sim, o Atlético pode, porque o Atlético vai enfrentar um adversário difícil. Um adversário difícil como vai ser Palmeiras, um adversário difícil como vai ser Atlético Mineiro numa possível semifinal, como vai ser Flamengo, como vai ser Tadieres ou Vélez. Mas o grande mérito não é em relação aos outros, é em relação a gente. O torcedor acreditar que é possível, os jogadores acreditarem que é possível, pode ainda ser algo distante, esse sonho da Libertadores. Mas a cada joguinho, a cada minuto, se aproxima. Hoje, faltam cinco jogos. Cinco jogos. Para o sonho. Cinco jogos para afirmação. Cinco jogos para a gente ter que parar de ouvir que o Atlético é um clube emergente. Com perdão na palavra, emergente é o caralho. O Atlético é grande e é grande há muito tempo. O Atlético é grande, está acostumado a jogar jogos grandes. E esse vai ser mais um. É um clube cascudo. É um clube que está preparado para esse momento. E cada mata-mata que a gente jogou até aqui, da Libertadores de 2017, da Sul-Americana de 2018, da Libertadores de 2019, da Libertadores de 2020, da Sul-Americana de 2021, fazem o Atlético chegar nesse confronto contra os estudiantes mais preparados, fazem o Atlético chegar nesse confronto contra os estudiantes mais prontos. E se a gente for olhar como um todo, é um Atlético que tem todas as condições de ganhar hoje, construir uma boa vantagem, construir um resultado legal, sabe? Porque para para pensar. O Atlético tem um goleiro confiado, justo. Todo mundo fala. Um grande time passa por um grande goleiro. O Bento, hoje, lógico, que dá para considerar um grande goleiro. Temos dois laterais que sabem construir por dentro, sabem atacar por fora, tem boa chegada, boa sustentação defensiva. Aí, Thiago, mas eu não acho que eles... Mas, dentro da média, eles entregam o que se espera deles. Podemos dizer assim, você tem um líder na sua defesa e o companheiro dele joga muito bem quando os dois estão juntos. Você tem um Fernandinho no meio, você tem um Teran super decisivo, você tem um Coelho de Agudo do drible, você tem a raça do Canob, você tem toda a história que o Pablo traz. Eu sinto assim que a gente vem para a Baixada preparado para a guerra. Se a gente for lidar com o jogo como se fosse uma guerra, a gente está preparado para cada um dos confrontos. Agora, só falta ter o quê? Cabeça. Só falta ter o quê? Mentalidade. Que os jogadores entrem concentrados, que os jogadores entrem de maneira forte o suficiente para que cada dividida seja um pedacinho da vitória. Obviamente, as partes maiores elas vão ser os gols, mas cada dividida precisa ser parte dessa vitória. Cada drible precisa ser parte dessa vitória. Cada vez que um jogador recompor pelo seu companheiro, vai ser parte dessa vitória. Porque assim como o Atlético, o estudiante sonha. Estão falando que é o jogo mais importante dos últimos 12 anos do estudiante. Então, assim, não é qualquer jogo para os caras. E tecnicamente, taticamente, quando você chega numa fase como essa, é tudo muito parecido, é tudo muito semelhante. Mas o que pode fazer a diferença? O mental. A cabeça dos jogadores e a vontade de ser campeão da Copa Libertadores da América. Eu estou aqui na frente do Bredinha, que é nosso xordó aqui do canal, e esse moleque, ele não estava vivo quando o Atlético jogou as últimas quartas de final. Então, assim, é um jogo de geração. A gente já falou sobre isso. É um jogo que muitos da história do clube queriam jogar e não tiveram oportunidade de jogar. e é um jogo que muitos torcedores ainda não tiveram oportunidade de ver. Então, meu sentimento é só um. Corram. Corram pelo Atlético. Meu pedido, na real. Meu sentimento é de ansiedade e de nervosismo. Mas meu pedido é corram pelo Atlético que essa arquibancada na linha da Baixada vai estar pegando fogo. E é muito importante a vitória, é muito importante chegar nessa semifinal levando em consideração que é um momento de mudança de chave do clube. É um momento de mudança de chave em questão de investimento. É um momento de mudança de chave em questão de formação de elenco. É quando o Atlético busca um elenco mais forte, ele busca reforços mais pesados. ele busca se afirmar nessa primeira prateleira do futebol brasileiro que em alguns momentos sempre pareceu tão distante. Mas a realidade é ela nunca esteve tão próxima. O reconhecimento que muitos tentam suplicar ele não vai precisar ser mais gritado. A mídia do eixo reconheça o Atlético. Campanhas como essa falam por si só. Jogos como esse falam por si só. mas pra isso precisam de atuações que também falem por si só. Sinto o Atlético maduro, sinto o Atlético preparado, sinto o Atlético competente, sinto o Atlético num contexto muito positivo pro jogo dessa quinta-feira. Eu acho que eu não poderia ter contexto melhor. Começar o confronto na baixada, começar o confronto na sua casa, ao lado da sua torcida, ao lado da sua gente, ao lado dessa gente que sempre esteve do lado do clube. ao lado da gente que vê essa mudança de patamar, esse salto acontecer e tá preparado pra mais uma vez gritar campeão. Gritar campeão de algo maior. Gritar campeão de algo que, como eu falei, sempre foi um sonho. E quando o Filipão chegou no Atlético ele falou que o desafio era fazer esse grupo sonhar mais alto. e assim, não seja por isso. Sonhar é de graça, Filipão. Sonhar é de graça. Eu acho que tudo que o torcedor quer é não ficar só no sonho, mas ficar na possibilidade real de levantar uma taça Libertadores da América. Aí não ia ter discurso possível pra diminuir o Atlético. Aí não ia ter discurso possível pra tentar tirar o Atlético do patamar de clube grande. Vocês podem tentar tirar o Atlético do patamar de clube grande. Mas no final das contas eu acho que vocês estão até certos. O Atlético já deixou de ser grande há muito tempo. O Atlético ele é enorme. E um jogo enorme como esse ele não é disputado por qualquer um. Ele não é disputado por qualquer um. Ele é disputado por quem pode, por quem tá preparado, por quem vai pra cima. E eu tenho certeza que esse grupo de jogadores ambiciosos da maneira que eles são eles vão buscar essa vitória. Então conto com todo mundo aqui no Boulevard no Barcimi onde a gente vai fazer a live pra gente tá junto cantando e apoiando o Furacão pra que essa vantagem seja construída e a gente vá tranquilo pra La Plata. Valeu rapaziada? Tamo junto. É nóis.